Música Sei que vou sentir sua falta A saudade não revolta Nem vou sentir a solidão Apenas lembrarei momentos Em que vivemos alegrias Tristeza não cativa o coração Vou dizer que sua presença Estará guardada na memória E viverei com a certeza Que estará sempre comigo Não há no espaço um verdadeiro fim A vida sempre existirá Qualquer beleza que há no mundo Não é capaz de superar O amor que dedicamos a alguém E se ele já estiver ausente Lhe dê uma prece de presente Que logo seu sorriso vai sentir Vou dizer que sua presença Estará guardada na memória E viverei com a certeza Que estará sempre comigo Não há no espaço um verdadeiro fim A vida sempre existirá Qualquer beleza que há no mundo Não é capaz de superar O amor que dedicamos a alguém E se ele já estiver ausente Lhe dê uma prece de presente Que logo seu sorriso vai sentir Qualquer beleza que há no mundo Qualquer beleza que há no mundo Qualquer beleza que há no mundo Não é capaz de superar O amor que dedicamos a alguém E se ele já estiver ausente Lhe dê uma prece de presente Que logo seu sorriso vai sentir Nenhum adeus é infinito E tem um prazo certo pra acabar Pois logo em breve Em algum lugar Novamente iremos Nos abraçar Tchau 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 Amém.